Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Essa pessoa ainda tem sentimentos por mim? Vamos ver pessoal se essa pessoa tem sentimentos por você Ou é coisa da sua cabeça O canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce É um canal de luz É o canal que você precisa ouvir É, precisa ver os vídeos É um canal que está sempre te trazendo Realmente um caminho a ser seguido Ou um conforto no coração Bom, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você Eu, Igor Daniel, quero agradecer a vocês pelos likes Quero agradecer por vocês compartilharem o vídeo Por vocês se inscreverem no canal, tá bom? Vocês são muito importantes Eu sou muito grato A nossa família Enigma do Oriente Porque está crescendo Muito legal o que vocês estão fazendo por mim Por isso eu venho aqui todos os dias com o maior prazer Fazer vídeos novos pra vocês, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, gente Isso que é o mais legal Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa Opção um, gente O baralhinho, a pedrinha marrom Opção dois, a pedrinha branca Opção três, a pedrinha azul Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais se identificar Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Porque adquire os vídeos são rápidos Porém objetivos, tá bom? Vamos na opção número um A pedrinha marrom Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Vamos descobrir aqui juntinhos Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Mentaliza essa pessoa aí, pessoal Mentaliza e vamos descobrir aqui agora Agora é o momento, hein? Olha, pra você que escolheu aqui a opção número um Se essa pessoa tem sentimentos por você Essa pessoa, sim, tem sentimentos por você Porque vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? Vocês são parceiros ideais O ciclo não acabou de vocês Vocês vão ter uma nova oportunidade ainda com essa pessoa Tô sendo bem objetivo aqui, tá? Eu vejo essa pessoa querendo resolver obstáculos Pra poder seguir com você adiante Ou seja, pra quem está separado Uma nova oportunidade você vai ter com essa pessoa Não acabou, gente Essa pessoa é uma pessoa Que ela vai querer um reinício com você Pra quem está separado Ela vai querer sentar com você Conversar com mais clareza Com verdade Por que isso? Porque essa pessoa sem você Ela fica em conflito Ela não está bem Entendeu? Parece que ela está remonando a vida dela De forma errada Então ela fica muito mal Porque além disso Existe paixão Existe muito amor Existe desejo E essa pessoa já planeja Voltar pra sua vida É uma pessoa que está querendo Uma compreensão das coisas Ela está querendo Ser um ser humano melhor pra você Ela tem a consciência Que não deu o valor que você merecia Por isso que ela está estudando O relacionamento Ela não perdeu a esperança Ela vai trabalhar Pra superar os obstáculos Que apareceram no relacionamento de vocês Eu vejo que essa pessoa aqui É uma pessoa Como eu posso falar pra você Pra você entender É uma pessoa que Ela demora um pouco A fazer as coisas Ela demora pra ficha cair Mas a ficha caiu Ela sabe o que ela sente por você Por isso que ela vai tentar consertar E ela está à espera desse amor Ela está querendo ter felicidade Com você novamente E ela está esperando notícias suas Pra maioria das pessoas Que já tiveram alguma coisa Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa Eu vejo que você vai ter Uma nova oportunidade Você nunca teve nada com ela Você vai ter uma oportunidade Realmente De ter alguma coisa com essa pessoa É uma pessoa que no momento Ela está num momento frio Ela é uma pessoa que está no racional Porque a sofreu aí Mas é uma pessoa Que ela vai se permitir Se apaixonar por você E ela já faz algum tipo De planejamento Pra poder se envolver com você Porque ela gostou de você Vocês têm uma amizade interessante Onde está despertando Algum sentimento a mais Nessa pessoa Tá bom? Só que é uma pessoa Que está fria Tá bom? Estou sendo bem honesto com vocês Não combinou com a sua realidade Não terminou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp ao 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços E especialidade na área amorosa Tem uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 2 A pedrinha branca Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Traz a energia Da pessoa pra cá Pessoal E vamos descobrir Juntinhos Aqui no nosso canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Já vi que aqui Tem gente fazendo feitiço Cambada de macumbeira Vamos lá Aqui na opção 2 Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Pessoal Essa pessoa Tem tanto sentimento Por você Que ela se encontra Se sentindo Arrependida Ou arrependido Por alguma situação Que houve Por você Por que eu falo isso? Que essa pessoa Te ama Essa pessoa Essa pessoa Tem sentimentos Por você Ela tem Muito apego Em você Pensa demais Em você É uma pessoa Que Ela realmente Ela procura entender O que aconteceu Porque Vocês eram pra estar junto Porque aqui existe Muito amor Essa pessoa Quer trazer Uma estabilidade Pra você Ela faz planos De viver momentos Felizes com você Ela quer celebrar Com você Ela quer recompensar As alegrias Merecidas Que você Deu Pra ela E ela Tem uma harmonia Tem muito apego A você Sim Te deseja Muito Ela tem Quase uma obsessão Por você Ela tem muita paixão Aqui Algumas pessoas Estão fazendo Feitiço Estão fazendo Algum tipo De oração Simpatia Magia Essa pessoa Saiu Da sua vida Por causa Que alguém Fez alguma coisa Pra tirar ela Algum tipo De feitiço Alguma magia Por isso Por isso Essa pessoa Saiu Que vocês Eram Pra estar Juntos Aqui Tá muito Claro Isso aqui Nas cartas Houve alguma Manipulação Espiritual Por isso Que essa Pessoa Não está Com você Mas Essa pessoa O sentimento Dela É um sentimento Que ela gostaria De voltar Pra sua vida Sim Pra quem Nunca teve Nada Com essa Pessoa Essa pessoa Está saindo De um momento Muito difícil Da vida Dela Essa pessoa Não está Bem Mas eu Vejo Que é uma Pessoa Que ela Vai se Desapegar Do passado Pra poder Ser feliz De novo Só que O problema Dela É que Ela está Com muito Apego No passado Mas Logo Logo A espiritualidade Vai fazer Ela virar As costas Pro passado Onde Ela vai Reviver Um novo Amor E essa Pessoa Tem um Sentimento Por você Sim É uma Amizade Que futuramente Pode virar Um relacionamento Esse é O canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Não Combinou Com a sua Realidade Faça Uma Consulta Particular O Whatsapp É o 21997037548 21997037548 Fazemos Desfazemos Trabalhos Feitiços E especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo Whatsapp Sem necessidade De marcar Uma consulta Tá Quero agradecer Todo mundo Que está dando like Todo mundo Que está ativando O sininho Todo mundo Que está se inscrevendo No canal Opção 3 A pedrinha Azul Gente Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Vamos descobrir Aqui no nosso Canal Enigma Do Oriente Que nome Bonito Né gente É o canal Da Coruja É o canal Do cigano Iago É gente Meu cigano Se chama Iago Bom Pra você Que escolheu Aqui a opção Número 3 Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Sim Era uma amizade Que virou amor Luz de tem carinho É uma renovação Que essa pessoa Deseja ter com você Vai levar um tempinho Mas essa pessoa Vai conversar com você Para que vocês Possam sim Se acertar Novamente Pra quem já teve Um relacionamento Com essa pessoa Aqui houve uma Imaturidade Tá Eu vejo aqui Que vocês realmente Deixaram fofocas Intrigas Acabarem com os momentos Que vocês tiveram De bons aí Essa pessoa Tá levando A vida dela De forma errada O caminho Tá muito ruim Ela deseja voltar Trazer uma notícia Pra você Pra te trazer Uma estabilidade Não perder o fogo Nem a paixão Por você Tem sentimentos Verdadeiros Por você Está sofrendo Muito longe De você Não se encontra Bem Tá se sentindo Abandonada Está muito arrependida Está chorando Pelo leite Derramado Essa pessoa Não quer mais Um relacionamento Desigual Ela não demonstrava Sentimentos Mas eu vejo Mas eu vejo Que na próxima Oportunidade Que ela tiver Com você Você vai notar Uma diferença Absurda Porque Ela volta Pra sua vida Querendo uma nova Oportunidade E realmente Demonstrando Tudo que ela quer Em relação a você Inclusive Os sentimentos De amor De carinho E a vontade De ter um relacionamento Sério com você Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vocês são amigos Essa pessoa Não vai querer nada Num momento Com você Porque ela está Muito mal Ela se encontra Arrependida Ainda por uma Situação Mal resolvida Onde essa pessoa Ainda tem Total possibilidade De retornar Para uma outra Pessoa Por isso Que ela não deve Realmente Te dar Uma oportunidade Porque ela está Com outra pessoa Na cabeça Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Minha gratidão a vocês